Pessoal, vamos falar sobre o hack do ConnectSUS. O pessoal está apavorado com essa história aí. Está surgindo milhares de teorias da conspiração. Vamos entender o que está acontecendo com o aplicativo do ConnectSUS que está fora do ar até este momento. Se você entrar aqui no site do Ministério da Saúde, até este momento está fora do ar também. Essa notícia foi sugerida por um monte de gente. Eduardo Magno, Tutatux, Papai Noel do Ancap, Lampião Libertário, Tiago Souza, quem sugeriu essa notícia. Família Tradicional Soviética, Sorriso, Amor da Natália, Bovino Gadoso Assintomático, STF, deu 24 horas para eu sugerir essa notícia. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, deixa eu só fazer um alerta para vocês aqui. Eu fiz dois outros vídeos sobre esse assunto lá no meu outro canal, o Safe Source, que é um canal técnico sobre segurança da informação. Então, se você tem dúvidas do ponto de vista técnico, como é que foi o ataque, o que está acontecendo exatamente, eu falo sobre isso lá nesse meu outro canal. Eu fiz um vídeo ontem em que eu falei que podia ser um fake ransomware, e hoje eu fiz outro vídeo porque parece que foi confirmado isso. É um fake ransomware, né? Enfim, o fato é que eu não vou falar sobre o aspecto técnico aqui, eu falei lá, o que eu vou falar aqui é justamente sobre a questão política da coisa, porque está muito engraçado isso, né? Bom, para quem não está sabendo, o site do Ministério da Saúde sofreu um ataque. Ninguém sabe direito ainda qual tipo de ataque que é. Aparentemente foi um ataque de defacement através de DNS poisoning. Se você quer entender o que são essas coisas, vai lá no meu outro canal que eu explico lá. Mas basicamente, se você tentar acessar o site do Ministério da Saúde, está fora do ar. Se você entrar no aplicativo Connect SUS, ele não vai fazer nada, porque ele não consegue entrar em contato com o Ministério da Saúde para mostrar, por exemplo, dados das vacinas, né? E aí que é a grande questão. Por quê? Porque o pessoal está levantando aqui o grande problema, que justamente com o Bolsonaro criticando o passaporte de vacina e coisa e tal, de uma hora para outra, o sistema que registra quem está vacinado e quem não está vacinado sumiu do ar, não está mais no ar e coisa e tal. E havia, inclusive, o receio em determinado momento, o pessoal falando que não todos os dados sumiram e coisa e tal. Não, não sumiram, tá, gente? Os dados estão todos lá. Eles nem vão precisar restaurar o backup, porque, na verdade, como eu disse, não foi um ataque de ransomware, propriamente dito. Foi um ataque de fake ransomware e, aparentemente, os dados estão todos preservados, inclusive já tem outras fontes de acessar esses dados. Se a sua preocupação é essa, não se preocupe mais com isso. Vai estar tudo normal daqui a pouco. Ninguém vai precisar tomar vacina de novo porque perdeu os dados no Ministério da Saúde. Agora, o fato é, e aí, será que foi o governo mesmo que deu um chutão na tomada lá, né? O pessoal, assim, pô, vamos discutir o passaporte de vacina, vai ter, não vai ter, não sei o que lá. Ih, caramba, perdi todos os dados das vacinas. Que chato, putz, não tem jeito. Será que foi isso mesmo? Bom, eu não acredito que seja, tá, gente? Isso aí é muita teoria da conspiração do pessoal da esquerda. Você vai achar um monte de coisa aqui, um monte de informação aqui, de gente falando, né? Ah, não, é o Bolsonaro que apagou mesmo. É, presidente, hackearam o site do SUS. Show. Eu também achei legal, né? Inclusive, eu já avisei o pessoal, cara. Quando voltar a esse site aí, se não tiver as minhas quatro vacinas que eu já tomei lá, eu já tomei as duas doses da Pfizer, já tomei o booster e já tomei o pré-booster para Omicron, tá? Então já tá tudo lá já. Se voltar e não tiver esses dados meus lá no meu cartão de vacinação, é porque o hacker hackeou meu nome, tá? Não tem culpa não, já tá tudo lá já. Já quiseram fazer essa associação, dizer que foi o Bolsonaro que chutou a tomada do servidor, mas na prática não parece ter sido isso, não, tá? Parece que houve mesmo um ataque, existe uma empresa, uma organização criminosa chamada Lapsus, que curiosamente tem SUS no nome, mas é uma empresa ou uma organização criminosa russa que faz esse tipo de ataque, já fez outros ataques em outras situações. Então, aparentemente eles foram responsáveis mesmo por esse ataque. Como eu disse, é um ataque mais simples do que se imaginava, não se perdeu dado nenhum, mas ainda assim é um ataque, ainda assim conseguiram realmente baixar o sistema, né? E aí tem alguém, algumas pessoas lembrando aqui que isso pode ser uma outra coisa também, tá? Porque a verdade é a seguinte, isso até dá uma visão interessante aí para o governo Bolsonaro. A gente não tá dizendo que é isso, tá? Pode ser, pode não ser. O fato é, não deixa de ser uma grande coincidência, né? Bem numa semana que o pessoal tá discutindo um negócio de passaporte de vacina, uma briga danada, de repente o servidor sai fora do ar. E uma coisa que o pessoal tá falando, que vocês sabem, tem mesmo esses grupos hackers, uma grande parte deles é extremamente libertária, e são extremamente contra essa opressão pandemínica que esses governadores do mundo todo estão usando contra as pessoas, né? Eles sabem que esse tipo de coisa é uma palhaçada e coisa e tal. Será que foi um grupo hacker querendo ajudar realmente a causa, querendo fazer um statement e coisa e tal? Porque uma coisa que chama atenção nisso daqui, como eu falei para o pessoal, tipicamente nessas telas de ataque, assim, o pessoal já bota o endereço do Bitcoin lá para você pagar. Eles não botaram o endereço do Bitcoin, não. Botaram o endereço aqui do Telegram e coisa e tal, um e-mail para entrar em contato, mas não botaram o endereço do Telegram, ou seja, não botaram o endereço do Bitcoin para você fazer o pagamento. Então, assim, o mais provável, eu ainda acho que seja mais um ataque econômico com o objetivo de ganhar dinheiro, e foi só coincidência que foi nessa semana. Eu acho isso o mais provável de tudo. Mas não seria muito estranho imaginar que hackers internacionais tenham feito esse tipo de coisa. A gente já sabe que foi hacker internacional, tá? Que foi esse grupo lá da Rússia, eles já assumiram o ataque, tá? Esses grupos todos, hackers, eles têm páginas na Dark Web, então o pessoal sabe quando foram eles, porque eles assumem que foram eles. Eles não falaram nada sobre nada, mas pode ser realmente que seja uma intenção de libertação, de favorecer quem não quer a ditadura coronazista aqui no Brasil, né? O ponto todo, como eu expliquei, é que é o contrário do que o pessoal na mídia e os políticos mais tradicionais querem fazer acreditar. Parece que eles falam só entre a bolha deles e não percebem isso. A porcentagem da população que realmente está empolgadona com um certificado de vacina, que não tem que obrigar todo mundo a vacinar mesmo, a população que quer isso daí, é uma fração muito, mas muito menor do que eles acham que é. Não tem uma unanimidade nesse troço, não. Eu não tenho dúvida que tem muita gente que quer, tem muita gente que exige isso justamente para brigar com o Bolsonaro também. Chega a ser curioso, né, aquelas bandas de rock altamente... Não, nós quebramos padrões e não sei o que lá. Lembra o punk rock? O pessoal era totalmente contra o governo, não sei o que lá. Agora o pessoal... Aquela banda, como é que é o nome, gente? Da Bulls Parade. Rage Against the Machine. Pô, não. Somos anarquistas. Não acreditamos no governo, não sei o que lá, não sei o que lá. E já estão falando que não tem que tomar a vacina que o governo mandou. Se não, você tá errado, não sei o que lá, você que é o mal, tem que obedecer. Obedeça, obedeça. Impressionante, realmente. Pra onde é que foi a esquerda nesses tempos de pandemia, né? Mas, enfim, o que tá acontecendo, o que eu tô falando é... Na verdade, tem um grande número de pessoas contra essas medidas no mundo todo e, cada vez mais, Bolsonaro tá se tornando um líder político pra esse pessoal, tá? Quem acha que o pessoal no resto do mundo odeia Bolsonaro, acha ele terrível, coisa e tal, não tenha dúvida que o pessoal mainstream, o pessoal que... Os ouvintes de Rede Globo de lá, o pessoal que assiste Rede Globo lá fora, né? Ou BBC na Inglaterra, ou a televisão estatal nos outros lugares aí, essa mídia tradicional socialista por aí, o pessoal que tá cego, igual tem muita gente cega aqui no Brasil também, lógico, acha que Bolsonaro é terrível e coisa e tal, fez um monte de merda. Mas tem muita gente que já tá na informação descentralizada e distribuída, já tá vendo as coisas por múltiplos pontos de vista. E, cara, o Bolsonaro acabou sendo o último presidente que defende essas pautas. Repara, o Trump nos Estados Unidos não defendia isso. O Trump aceitou, o Trump que correu atrás de vacina, embora ele tenha falado com questão de tratamento precoce, rapidamente ele abandonou também, não quis comprar briga, coisa e tal. Seria muito fácil pro Bolsonaro também, é verdade, ceder a esse pessoal e fazer aí os passaportes e coisa e tal, né? Se fosse uma questão meramente de escolha política pra ele, seria muito melhor politicamente pra ele ceder a isso. Mas o fato é que, do ponto de vista da ética mesmo, da moral, o que ele tá fazendo é o correto, é você justamente manter a liberdade. É a coisa mais importante mesmo. Tá cheio de esquerdista aqui chorando com a declaração do Ministério da Saúde de que não que a liberdade é mais importante que a vida. Aí tem um cara aqui, olha só pra você ver, cadê a Arca de Noé? Eu vi uma Arca de Noé, né? O cara esquerdista usando tema bíblico pra explicar, pra criticar. Olha pra você ver como é que a coisa tá ficando enrolada pro pessoal da esquerda. Aí bota lá o, acho que é o cavalo alado, né? O Pegasus e os dinossauros não indo na Arca porque a liberdade é mais importante que a vida, não sei o que lá. Pois é, realmente, usando até a alegoria católica pra provar um ponto, realmente é o novo top da esquerda. Mas sim, é evidente que a liberdade é mais importante que a vida, principalmente porque a vida é individual. A liberdade dura por gerações. Quando a gente fala de liberdade, a gente não tá falando da minha liberdade, da sua liberdade. A gente tá falando da liberdade nossa, dos nossos filhos, netos e coisa e tal. Vida, meu amigo, vida todo mundo vai perder. Ninguém vai viver pra sempre não, pode ter certeza. Meio que no final das contas a soma é zero pra todo mundo. Você nasce e morre. Pra todo mundo a soma é zero. Liberdade, por outro lado, é um problema real. As pessoas que hoje cedem vão prejudicar não apenas a elas, como vão prejudicar os filhos, netos e muitas gerações pra frente. Então não tem dúvida nenhuma que a liberdade é muito, mas é muito mais importante que vida, né? Enfim, é uma coisa curiosa esse troço, como isso tá mostrando esse tipo de coisa. Por enquanto a gente não sabe, tá? Como eu falei pra vocês, eu tô especulando aqui sobre esses motivos. Não sou o primeiro a especular, eu já vi em algum lugar aqui o pessoal falando também sobre essa possibilidade de hackers estarem, na verdade, apoiando Bolsonaro no caso disso daí. Mas, vamos ver. Não deixa de ser um caminho interessante. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.